O programa Startup Brasil surge, no fundo, depois de um diagnóstico profundamente feito por vários dos consultores do próprio programa, de que era necessário incluir esse lado na área do software e serviço de TI, que é um lado de empreendedorismo de base tecnológica, de startup, de um mundo que é bastante ágil, veloz, rápido, e que o governo precisa chegar até ele com uma visão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e principalmente de time to market, ou seja, necessidade de que essas soluções possam ir ao mercado rapidamente. E também surgiu de várias experiências internacionais que foram analisadas, como por exemplo o próprio caso de Israel, como por exemplo o caso do Chile, o caso dos próprios Estados Unidos com o Startup America, o caso do Canadá, ou seja, vários movimentos internacionais de políticas públicas que começaram a gerar apoios e suportes para esse mundo de desenvolvimento de startup. A partir dessa dimensão nós também identificamos que havia um grande gap entre os investimentos em incubadoras, as empresas que estavam incubadas, e na cadeia exatamente os venture capitalistas, que poderiam, os capitalistas de risco, que poderiam investir nessas empresas, podendo então aumentar a taxa de sucesso dessas empresas que antes estavam incubadas. Então tendo em vista esse gap, ou seja, faltava de fato uma perna ali do processo, nós então pensamos em estabelecer o programa Startup Brasil como de fato um conjunto, um ecossistema que pudesse se colar e permitir que empresas e startups brasileiras pudessem, em primeiro lugar, além de receberem aportes, por exemplo, para o governo brasileiro, para inovação, portanto, para mitigação do risco tecnológico, para que elas pudessem também ter um espaço onde elas pudessem receber apoio de outras partes complementares a um processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que não é apenas focado na mitigação do risco tecnológico, precisa também mitigar o risco de negócio daquela solução, daquele software, daquele serviço. Então por isso que a gente pensou exatamente, baseado na experiência internacional, a experiência do Silicon Valley, de várias aceleradoras de negócio que se estabeleceram no Vale ao longo da década de 90 e que lograram bastante êxito em acelerar empresas e startups, que hoje são grandes nomes internacionais de sucesso em diversas áreas, principalmente na área da internet. Poderia citar algumas aqui, como por exemplo o WhatsApp, como por exemplo o Dropbox, como por exemplo o próprio Facebook, que passou por um processo de aceleração, entre outras companhias que passaram por acelerador. O programa brasileiro, ele se distingue de outros programas porque ele tem um primeiro objetivo, que é fazer a cola do ecossistema, estruturar o ecossistema. Estruturar o ecossistema envolve trazer uma maturidade maior para o mundo de aceleradoras brasileiras. As aceleradoras brasileiras, elas precisam trazer mentores nacionais e internacionais, tanto na área tecnológica quanto na área de negócios. Elas precisam trazer fundos de capital de risco, investidores anjo, elas precisam trazer parcerias com instituições de ciência e tecnologia, centros de P&D, centros de pesquisa, ICTs públicas e privadas. Elas precisam trazer também relacionamento com parceiros estratégicos, tais como grandes marcas nacionais ou internacionais que podem estar em pontos diferentes da cadeia para alavancar negócios ou darem mentorado de negócios e de tecnologia para essas startups que vão estar dentro dessas aceleradoras. Então, tem uma preocupação muito grande hoje nossa, exatamente do diagnóstico do programa, que é gerar o ecossistema brasileiro de aceleração como primeiro passo. E como segundo passo, também fazer uma atração de cérebros internacionais para o Brasil, aproveitando exatamente o momento econômico que o Brasil vive. Por isso que o programa Startup Brasil é estruturado em dois momentos. O primeiro momento que foi lançado no dia 29 pelo nosso ministro, que é exatamente o edital das aceleradoras que já está no Diário Oficial da União e vai até o dia 31 de janeiro para a aplicação dos pleitos e por parte das aceleradoras brasileiras. E uma segunda fase que vai acontecer no final de março, início de abril, que é um edital internacional para as startups. Ou seja, depois selecionadas até seis aceleradoras, o resultado deve sair por final de fevereiro e início de março, nós vamos então divulgar um edital internacional em que qualquer startup do mundo vai poder aplicar para esse edital. Nós só temos um limite, que é até 25% das startups selecionadas podem ser startups internacionais. Por isso que nós queremos as estrelas e os grandes cérebros internacionais para que eles venham para o Brasil desenvolver negócio aqui, gerar tecnologia, gerar conhecimento, gerar novos empregos e também dar uma cara internacional ao programa. Já que nós estamos falando de uma cadeia que ela tem como premissa ser global. Você não tem como desenvolver soluções apenas para o Brasil. Nós temos soluções que vão global, que sejam competitivas internacionalmente. E como é que foi a receptividade do mercado em relação ao programa? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a repercussão do programa no mercado foi muito maior até mesmo do que a gente imaginava inicialmente. Primeiro, porque a gente está tentando fazer um casamento, que às vezes não é tão trivial, que é o casamento entre as startups que vivem em um determinado mundo, que têm uma determinada linguagem, com as aceleradoras, que já são mais preparadas para fazer esse diálogo, gerar essa cola, e também com o mundo corporate, que é esse mundo que, de fato, tem uma discussão grande até no Vale do Sul, de que as grandes corporações não conseguem inovar do mesmo nível que uma startup consegue, porque uma startup tem uma flexibilidade, uma agilidade e a capacidade de gerar tecnologias disruptivas. Então, gerar essa cola desse ecossistema para o Brasil, para a gente, ao ver, por exemplo, empresas como o Microsoft, como outras empresas também, tendo se procurado exatamente para participarem do programa, procurarem aceleradoras, montarem estratégias, trazerem investidores de risco, tanto nacionais quanto internacionais, para dentro desse ecossistema, já mostra exatamente que o governo começou a colocar os trilhos em uma determinada direção, e o mercado tem se adequado a essa realidade. Então, não só a empresa, como você citou, tem interesse, mas nós queremos que, nós não queremos também criar aceleradores que sejam vinculados apenas a uma grande marca. Isso é importante também dizer. Por quê? Nós não queremos que os braços corporate venture sejam os únicos, ou seja, que cada braço corporate venture crie uma aceleradora. Não é esse o espírito do programa. O espírito do programa é que ele pode, sim, criar uma aceleradora, mas com outros parceiros estratégicos, que gerem demanda, que tragam mentores, que tragam capital, principalmente software aplicado em determinados nichos ou áreas, ou outras áreas de negócio. Então, porque senão nós vamos estar estimulando, era o nosso receio, era, de certa forma, estimular um desenvolvimento apenas da cadeia de fornecimento de algumas companhias nacionais, grandes companhias nacionais ou multinacionais, não é o foco. Elas são muito bem-vindas, mas são bem-vindas na construção de um ecossistema em torno delas. Ou seja, ela pode ser um dos principais âncoras da aceleradora, mas nós queremos que outras grandes marcas, outros grandes grupos, também sejam agregados a essa aceleradora. Isso, inclusive, é um dos principais critérios de pontuação do edital das aceleradoras. Então, o que nós estamos percebendo é que, às vezes, até mesmo companhias multinacionais que não tinham braços corporate venture no Brasil, começaram a criar, exatamente para iniciar um processo de construção desse ecossistema. E vem uma outra perna que, para a gente, é muito importante, que vem uma parte também de marketing institucional por parte do Brasil lá fora, que é a cooperação com a Apex, e a criação do hub, desse polo no Vale do Silício, que vai apoiar não só o programa Startup Brasil, como também as startups brasileiras, na geração de negócios, na geração de oportunidades, na capacitação de startups brasileiras com a linguagem do Vale do Silício, além também de atração de investimentos americanos ou globais que estejam no Vale do Silício para o Brasil, assim como o marketing institucional do Brasil ser conhecido nesse mundo como um país que gera startups de qualidade e de grande probabilidade de sucesso. Agora, falando um pouquinho desse edital, das aceleradoras, como é que vai ser o critério de escolha, de pontuação? Como é que as candidatas têm que trazer, apresentar logo de início, para que sejam bem avaliadas e consigam? O edital, a gente tentou construir o edital mais simples possível, para que ele pudesse refletir exatamente a velocidade e agilidade desse mundo. As aceleradoras, para aplicar, elas vão ter que responder a um conjunto de quatro blocos de critérios, sendo que cada bloco tem um peso diferenciado. O primeiro bloco, por exemplo, que é o acesso ao mercado e a estruturação da aceleradora. Ele tem peso cinco. Você tem um segundo bloco, que são as parcerias estratégicas, tem peso quatro. Um terceiro bloco, que é qual é o histórico ou o backlog de startups investidas pela aceleradora, que tem um peso três. E um peso dois, que é o alinhamento da estratégia da aceleradora com os programas governamentais na área, como, por exemplo, o TI Maior. Então, dentro desses blocos, o que nós queremos enxergar daquelas aceleradoras que esperamos que consigam aplicar e lograr êxito no processo? O primeiro bloco, ele tem um foco muito grande em demonstração da aceleradora de qual é o time, qual é a equipe de profissionais que trabalham na aceleradora, qual o histórico desse time, qual a infraestrutura, tanto em termos de infraestrutura física quanto tecnológica, que a aceleradora oferecerá às startups, qual é o modelo de monetização da própria aceleradora, porque, geralmente, nesse mundo, da aceleradora, ela detém um percentual da startup. Porém, esse percentual não pode ser muito alto, porque quando você vai para os próximos rounds de investimento, se esse percentual é muito alto, o que acontece? Você acaba minando a probabilidade de sucesso da startup de captar o que no mercado eles chamam de investimento Series A, que são investimentos, de fato, que são os investimentos dos capitalistas de risco, que se cotizam para que essa startup, depois de um processo de aceleração, possa, então, receber um round mais robusto de investimento do que aquele inicialmente feito pela aceleradora. Então, se o equity demandado for muito alto, você praticamente inviabiliza as aceleradoras, as startups, na saída das aceleradoras, de receberem os após de investimento e, portanto, lograrem êxito, porque um dos principais pilares desse mundo é que o empreendedor, ou seja, aquele que teve a ideia, aquele que, de fato, é o founder, é o CEO da companhia, ele possa ter um share no equity dessa companhia o maior possível para que ele tenha, então, um incentivo de fazer com que essa companhia, de fato, tenha sucesso. Então, o primeiro bloco, de fato, ele leva em consideração essas variáveis, ou seja, quais são os capitalistas de risco que vão, junto com a aceleradora, fazer esses aportes, que vão trabalhar no processo de aceleração. O segundo bloco, quem são os parceiros estratégicos, ou seja, quem são, por exemplo, as ICTs que você tem em relação, as universidades, as incubadoras, qual é a sua rede de mentores nacional e internacional que vai dar suporte a essas startups. Então, isso tudo vai ser olhado exatamente para que? Para que possamos avaliar aquelas seis aceleradoras que têm a maior probabilidade de sucesso ao receberem as startups do programa. Agora, essas startups, depois de um determinado período com as aceleradoras, como é que fica a situação da relação delas do ponto de vista comercial, do ponto de vista do direito autoral, do resultado final desse trabalho? Essas empresas, elas vão para o mercado continuando como parceiras, como braço subsidiário da aceleradora ou elas tendem a se desvincular e, a partir daí, seguir sozinhas no mercado? Essa também é uma boa pergunta, porque isso também é uma decisão muito do setor privado, uma decisão privada. Você tem diversos modelos no mundo. Um dos modelos, geralmente, a depender da estratégia da aceleradora e avaliar o potencial daquela tecnologia, ela pode fazer diversos modelos distintos. Ela pode, depois de passar do processo de aceleração, ele pode ir a mercado e, quando ele vai a mercado, por exemplo, o acelerador pode ser diluído na sua participação no equity, dessa companhia, pode ser uma estratégia da própria aceleradora. Ou a aceleradora, às vezes, prefere manter um percentual muito pequeno da startup, porque ele acredita que a startup vai receber muitos aportes e transformará em uma empresa de sucesso. Então, ele prefere ter um pequeno share de algo grande do que ser diluído de algo em que ele já tem um retorno no curto prazo. Então, isso vai muito da estratégia e do que, no Vale do Suíço, eles chamam que é do preenchimento do term share. Ou seja, qual vai ser, de fato, a relação do acelerador com a startup, que é uma negociação entre o founder, ou seja, o dono da ideia e o empreendedor daquela startup e o próprio acelerador. E aí vem um caso importante que é o seguinte, depois de escolhidas as aceleradoras, nós vamos então fazer um edital internacional que vem então um hall de startups selecionadas por uma banca em que as aceleradoras participam. Só que a escolha da startup é que vai definir qual aceleradora ela vai, ou seja, a startup vai poder definir ou quer ir para a aceleradora A ou a aceleradora B. Então ele vai poder de antemão no processo seletivo escolher qual acelerador ele gostaria de ir. Então isso também a gente gera uma competição entre as aceleradoras pelos melhores projetos, que é o que nós queremos também. E deixando muito claro que é um projeto que ele vai no máximo a 12 meses, no caso das startups, e as aceleradoras são credenciadas também até 12 meses, podendo o processo de aceleração durar no mínimo 6 meses e no máximo 12 meses a depender de cada um dos projetos, ou seja, do portfólio, da carteira, da aceleradora. Então depois disso nós vamos lançar um novo edital. Cada edição nós podemos ter aceleradoras distintas. O que nós queremos é que as melhores, as que tenham os melhores resultados possam permanecer no programa. Ou seja, é um programa competitivo. as que estiverem terminando esse período, deram certo e praticamente já estão encerrando esse ciclo. Elas poderão entrar em novos editais com novos projetos ou elas... Poderão entrar em novos editais com novos projetos. Exatamente. Poderão simplesmente aditivar os projetos. Isso não vai ser permitido. Esses novos editais, a ideia é ter um por ano? A gente estruturou o programa, a gente vai trabalhar, a gente está chamando de edições. Não, não, não. São 40 milhões até 2014 mesmo. Pois é. E são três edições. É uma edição 2013-2014. Então o edital que nós lançamos agora de aceleradoras 2012 é porque o processo de aceleração no nosso cronograma ele se inicia em junho de 2013. Junho e julho de 2013. Então ele vai 12 meses. Então o que vai acontecer? Em 2014, julho começa então a nova edição. Então é uma edição anual. Só que ela respeita o calendário que é o calendário de junho e julho de início. Isso é inclusive bom porque a gente consegue equacionar o nosso calendário com o calendário por exemplo do hemisfério norte. Então a gente consegue de certa forma fazer um processo que é um processo de 12 meses e os 40 milhões que serão aplicados serão 40 milhões para as startups para o programa até 2014. São três edições do programa. Agora, nessa primeira agora, nessa primeira etapa, quais são os setores que vocês apostam que terão maior demanda, maior procura? Isso é interessante também porque depende muito também do arranjo da aceleradora com seus parceiros estratégicos. Então a gente tem percebido o que chega aqui a nós. Vamos ver depois dos processos formais que chegarem, que ainda não deu tempo obviamente, mas nós estamos percebendo que as áreas estratégicas do técnico de deformação dependem muito dos parceiros estratégicos e também da experiência da aceleradora. É óbvio que no mundo de mobilidade, de apps, é um mundo em que você tem uma demanda maior de projetos, até porque o Vale do Silício é a internet, até porque o Vale do Silício se estruturou muito bem dentro desses ecossistemas digitais como nós chamamos. mas nós temos visto várias aceleradoras que querem ter uma vocação de TI aplicada a determinados nichos como por exemplo petróleo e gás, como por exemplo energia elétrica, como por exemplo transportes. E aí eles têm parceiros de peso, inventores de peso que conhecem de tecnologia e da informação aplicada nesses segmentos e que podem também exatamente pelo fato de terem carteiras de projetos grandes nesses segmentos alavancarem com o uso do seu poder de compra privado essas startups que entram nesses nichos específicos de mercado. O que vai acontecer é que o processo de aceleração apesar de ser uma metodologia apesar de existirem várias metodologias que podem ser aplicadas o que vai acontecer é que o Brasil vai fazer uma adaptação para que essas tecnologias possam ser aplicadas também numa negociação B2B ou seja para que as startups possam se preparar para atenderem por exemplo uma cadeia que existe uma outra uma outra empresa que está mais a montante da cadeia agora existem também startups e aceleradoras que vão seguir uma linha mais do vale do silício de se focar mesmo em internet em B2C focar mesmo no consumidor final com soluções às vezes com soluções de mobilidade para diversos outros segmentos ou inclusive para a consumerização de TI como é chamado a parte em que você desenvolve por exemplo grandes plataformas ou grandes sistemas focados em comércio eletrônico ou focados em por exemplo aplicativos educacionais assim falar um pouquinho do vale do silício qual é qual é a estratégia de vocês para estar presente num lugar tão fechado e tão tão concentrado né e tão importante para 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 o setor mesmo então a estratégia que é uma estratégia que nós estamos fechando com a PECS com a agência de promoção das exportações e investimentos aqui no Brasil órgão do MIDIC que é o desenvolvimento do escondimento exterior é o seguinte em um primeiro momento a gente vai fazer de fato um braço forte do marketing institucional e da montagem da rede de relacionamentos né acho que tem várias experiências internacionais que foram apresentadas ao longo do lançamento do startup Brasil né tem experiências como por exemplo o caso da Áustria que é o Go Silicon Valley que é um programa que foi inclusive bastante premiado por associações internacionais das agências de promoção das exportações né programas como o próprio Swissnex que é um programa suíço que focou a geração de negócios empreendedorismo de base tecnológica no Vale do Silício né e tem por exemplo programas como até mesmo Chile tem um programa bastante interessante que é diferente dos primeiros mas que tem um foco distinto que chama Global Connections que é a tentativa do Chile de colocar as startups chilenas dentro desse ecossistema dentro de aceleradoras de sucesso nos Estados Unidos para que aquelas melhores startups chilenas pudessem ter acesso a mentores acessem a uma rede internacional que pudesse alavancar seus negócios né então a nossa estratégia num primeiro momento com o Hub no Vale do Silício é de certa forma uma estratégia mais de montagem do networking local de marketing institucional e de posicionamento do Brasil lá então a gente não está ainda preparado pelo menos dentro do nosso cronograma para receber as startups brasileiras e fazer todo e carrear os negócios ao longo de 2013 a gente está querendo gastar o ano de 2013 exatamente para montar a infraestrutura para estruturar os relacionamentos para colocar toda a parte de marketing de presença no Brasil de se conectar aos principais formadores de opinião aqui no Vale do Silício e aí depois vem uma fase mais operacional que é como que eu consigo alavancar as empresas brasileiras lá como que eu realizo por exemplo eventos como por exemplo eles costumam denominar nesse mundo eventos de Demo Day que são aqueles eventos em que as startups se apresentam a investidores do Vale do Silício então nós vamos ter uma ação específica exatamente para que as startups possam se apresentar a investidores do Vale do Silício também aquelas que saem do programa Startup Brasil e tem também um outro braço que é como que eu consigo depois gerar capacitação para aquelas startups que estão mais na base da pirâmide ou seja claro que vai ter todo o modelo operacional não é uma forma organizada de atuação lá fora mas a gente está se inspirando aí nas principais experiências internacionais de sucesso para replicar o modelo para o caso brasileiro nesse período de 12 meses que uma startup está lá dentro desse projeto vocês farão acompanhamentos acompanhamento mensal ou vocês só ao fim do projeto que vocês vão avaliar como é que vai ser o processo de acompanhamento do ministério dentro do programa isso também é uma boa pergunta porque a gente montou uma estrutura de governança diferente para um programa que tem uma execução no setor privado então a estrutura de governança do programa ele envolve um comitê assessor que é um comitê que de fato ele faz o acompanhamento mais alto nível do programa Startup Brasil que envolve diversos outros órgãos de governo envolve o terceiro setor organizado por exemplo a Associação Brasileira de Startups a Softex envolve por exemplo a BVK a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Records envolve entidades do terceiro setor que lidam com essa cadeia e que fazem um acompanhamento mais macro das diretrizes e dos resultados do programa mas nós criamos um middleware uma camada aí no meio do caminho que é exatamente uma camada que envolve uma execução descentralizada então a gente construiu uma equipe que vai ser anunciada juntamente com o lançamento do Estado das Startups a Secretaria-Geral do programa é feita pela Coordenação-Geral de Software e Serviços de TI aqui do Ministério então a gente coloca uma lupa mais próxima do processo de execução inclusive construímos indicadores de acompanhamento para isso e tem então um conjunto é uma equipe que envolve quatro pessoas no primeiro momento que são os principais diretores que é um COO que de fato é o responsável pela parte do dia a dia do programa então ou seja ele vai acompanhar todo o processo de aceleração das Startups com uma equipe ele vai fazer toda uma análise de quais Startups estão indo melhor quais não estão indo ou seja para um processo faseado em que há um conjunto de métricas a serem acompanhadas tem um bloco ele organiza os principais eventos ele gera os relatórios serão os relatórios que serão divulgados para a sociedade então essa parte toda é uma responsabilidade por parte do CEO tem uma parte que é uma parte referente ao marketing que é toda a parte de marketing nacional e internacional do programa então essa parte de marketing envolve desde trabalhar os blogs trabalhar o relacionamento com a imprensa toda a parte de assessoria de imprensa toda a parte referente por exemplo ao site ao uso de mídias sociais então terá uma pessoa responsável por cuidar dessa parte toda de marketing então tem a parte toda de marketing tem uma parte que nós chamamos de a parte internacional international operations que é de certa forma um trabalho grande com a Apex que é essa parte de acompanhamento internacional que é a parte de relacionamento com o Hub no Vale do Silício e concluindo uma parte que nós chamamos de desenvolvimento do mercado interno que é uma cooperação com o Sebrae de ampliar a base a melhorar a qualidade das startups brasileiras fazendo um processo de capacitação de ensino de como deve ser feito o empreendedorismo de base tecnológica então o Sebrae contratou um conjunto de consultores fez toda uma análise construiu materiais didáticos exatamente para preparar a base para que a gente dê um salto de qualidade das startups brasileiras na área de tecnologia então depois desses 12 meses quais são os principais resultados que nós esperamos do programa nós esperamos do programa o seguinte primeiro gerar de fato uma cola desse ecossistema e que o ecossistema brasileiro que ainda é um ecossistema imaturo possa ficar mais robusto possa ter de certa forma capacidade de alavancar grandes startups brasileiras tanto no Brasil quanto fora e segundo se nós conseguirmos depois de 12 24 meses com todos os indicadores de avaliação do programa termos alguns grandes casos de sucesso nós queremos que replicar os grandes casos de sucesso que seriam startups que começariam com pequenos recursos na área de software e terminariam ao longo de 24 meses etc como empresas faturando dezenas de milhões de reais e podendo ter soluções que são competitivas globalmente se a gente conseguir ter um pequeno desceu quartil um pequeno percentual de empresas que consigam chegar nessa fase a gente conseguiu criar as histórias de sucesso das startups brasileiras junto daquelas do mercado privado que se organizaram mesmo no ecossistema ainda imaturo e conseguiram lograr êxito como a gente consegue ver vários casos de empresas brasileiras principalmente na área de internet a mídia e mobilidade